Rádio Revolução Rádio, aqui é o Louca, por você, continuando aqui no seu giro, acompanhando as minhas de semana de rede. Estamos hoje aqui na quadra da Pura Tijuca, mais aspirada com a irmã em Pura Tijuca, que vai falar de Lia de Itamaracá, uma grande representante da música nordestina. Vamos chegar até aqui, cara, que está sem presença aqui para, é, eu confesso, as correm mães, né? O nosso querido Walsh Palácio, gente da Liga Rio, tem mais carnaval, tudo de novo. Mais um, mais trabalho, e é isso, estamos aí prestigiando uma grande festa que a Pura Tijuca está fazendo. A Pura Tijuca é uma escola fortíssima no grupo, sempre está ali, beliscando as melhores colocações, e eu vim aqui hoje prestigiar e ver essa grande festa. E, expectativa, né, já começando os trabalhos, né, que é todo aquele protocolo, o protocolo foi provado na moto por muito tempo, né? Escolha de samba, aí depois parte para gravação de CD, pés de lançamento, e aí o desfile. Como é que está o andamento de todo o trabalho da Liga Rio para o Carnaval 2024? Bom, a gente está com todo o cronograma pronto, né, a gente, acaba o Carnaval, a gente já começa a projetar o próximo, o cronograma todo pronto, de gravação, né, as gravações já vão começar agora, no próximo mês. Então, assim, todo o cronograma também de ensaio técnico, tudo certinho, e é isso. Agora, é isso, o Carnaval 2024 já está na porta, sem mais para onde escorrer. Bom, Alisson, parece uma questão que foi muito questionada no ano passado com relação ao ensaio técnico da escola da Série Ouro, é que ele estava terminando muito tarde, estava um espaço de ensaio de uma para a outra, acabando meia-noite, meia-uma-da-manhã. O próximo ano de ensaio técnico, estão vendo isso, o detalhe de diminuição de diferença de tempo de uma para a outra, quando acaba a soltar, quem sabe que, para as pessoas que não ruem, é para o critério de madrugada. Então, é um dia que até nos permite fazer isso, que é de sábado para domingo. E o atraso, ele é a proposição das escolas. As escolas precisam estar prontas para fazer um grande ensaio. Porque é o ensaio, é o momento de errar, é o momento de estar preparado, lógico. A gente tem as limitações de trânsito e tudo mais. Mas eu respeito muito o que cada escola vai apresentar. E eu só dou um ok quando a escola está pronta, porque é dia de sábado. Ainda tem um trânsito na cidade. Então, alguns ônibus atrasam e eu respeito, faço isso pelas escolas. Esse formato das escolas só desfiladas na Série Ouro no sábado te agrada? Ou você acha que como era anteriormente, que você tinha uma escola da Série Ouro no domingo, e depois, na sequência, escola tão especial? Então, o formato que é hoje, ele está tranquilo, não me incomoda, né? Está dividido direitinho, oito escolas por dia. E assim, a gente espera o ano todo. E é uma disputa, né? Quando acontece, a gente não pode passar a toque de caixa. As pessoas estão com um pensamento em, cada vez mais, diminuir o carnaval. Mas daqui a pouco, três escolas por dia. Então, a gente vai na contramão de tudo isso. Bom, nosso querido Wallace Parálias aqui, sempre gentil com a equipe da Rádio Emoção, desejando, mais uma vez, toda sorte e sucesso para mais um ano de um belo carnaval do oito e quatro. Para a escola aqui da Série Ouro, que sempre vem vendo um grande espetáculo. Então, já confirmando mais um ano com a televisão da TV Bandeirante. E de seis escolas, o próximo carnaval. Rapidamente, por de seis escolas, vamos descer quantos para a Praça de Prata? Olha, está no regulamento. O regulamento ainda está para ser aprovado pelas escolas. Mas o que a gente quer fazer, no momento, é manter como foi do ano passado. Descer duas e sobe três. Então, boa sorte que o Beto Henrique escolheu o melhor samba para o Carnaval. Para homenagear uma grande compositora, serandeira, nossa linha de Itamaracá. É isso. Vambora, que é uma grande sinal de um bom samba aí.